Olá, pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje, eu trouxe pra vocês o gorro, tá? O gorro glamour, pra fazer conjunto com cachecol que eu postei no vídeo anterior, tá bom? Se você ainda não viu o vídeo do cachecol, vou deixar uma fotinha aqui pra vocês verem. E vou deixar também o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo, caso vocês queiram fazer ele também, tá bom? Então, pra fazer esse gorrinho, a gente vai precisar do fio Harmony da Círculo, uma agulha 5,5, uma agulha 4,5, uma tesoura para remate e uma agulha de tapeceiro, tá? E aqui, nesse caso, eu vou utilizar um pompom aqui animal da Círculo, tá? Que é pelo fake. Hoje em dia, não está sendo mais distribuído esse pompom, mas você encontra aí nos armarinhos alguns pompons similares a esse, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever e deixar seu like. Não esquece de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, tá? Quando vocês compartilham, curtem, comentam, é muito importante aqui pra mim, tá bom? Então, fico muito agradecida a quem pode estar aí me ajudando a compartilhar esse vídeo, tá bom? Quando vocês curtem também, comentam o vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo legal e envia para mais pessoas, tá bom? Então, muito obrigada e vamos lá pra aula. Então, vou iniciar aqui com o anel mágico. Deixa o fio na frente de dois dedos, segura com o dedão, dá uma volta aqui, ó, formando um X, e segura aqui atrás. Entra com a agulha aqui por baixo, puxa o fio pra frente, dá uma voltinha, ó, dá uma girada na agulha, e laça esse fio aqui que vem do novelo. Então, aqui temos uma correntinha. Dá uma ajustadinha, não fecha tudo, faz mais uma correntinha. Não vou contar essas duas correntinhas como ponto, tá? E aqui dentro do anel, eu vou colocar mais 20 pontos altos. Então, é só laçar o fio, entrar dentro do anel e fazer o ponto alto. Feito aqui os 20 pontos, vamos puxar essa ponta, fechando um pouco esse buraco. Então, essas duas correntinhas iniciais, eu não tô contando ela como ponto, tá? Tem que ter 20 pontos, sem contar essas duas correntinhas. Essas duas correntinhas eu faço pra ficar com melhor acabamento aqui no final da carreira. E vai fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Sobe duas correntinhas. Também não vou contar como ponto, tá bom? E vou voltar no mesmo ponto e vou fazer dois pontos altos. Ok? Então, fiz um aumento. Para cada ponto de base, você vai colocar dois pontos altos. Se tinha 20 pontos, você vai ficar com 40 pontos. Então, segue até o final da carreira, colocando dois pontos para cada ponto. Cheguei aqui no final da carreira. Vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto, tá? Descartando essas duas correntinhas. Sobe duas correntinhas. E vou fazer um aumento aqui. Vou colocar mais dois pontos. Eu coloco essas duas correntinhas, porque quando a gente fecha a carreira, tende a ficar um espaço aqui, né? Aí, essa correntinha, essas duas correntinhas que eu faço, ela dá uma escondida aqui, né? Não fica tão aberto esse espaço. Tá bom? Se não quiser fazer elas, não precisa, tá? É só pra dar o melhor acabamento aqui na nossa peça. Então, aqui, ó, no mesmo ponto onde eu subi as duas correntinhas, fiz dois pontos altos. Porque eu tô contando só esses dois pontos, não tô contando a corrente. Então, agora, a gente vai fazer dois pontos altos, um em cada ponto. E um aumento no próximo. Então, você segue fazendo dois pontos altos sozinhos e um aumento até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, ó. No final da carreira, você acaba a carreira com três pontos altos, tá? Não termina com dois. Sobra um pontinho aqui, né? Porque aqui a gente já iniciou com o aumento. Então, eu vim fazendo dois pontos altos e um aumento. E no final, sobrou três pontos. E vamos fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Sobe duas correntes e faz o aumento aqui. Dois pontos altos no mesmo ponto. Agora, você faz três pontos altos, um em cada ponto de base. E faz o aumento. Três pontos altos. E um aumento. Dois pontos no mesmo ponto. Então, você segue fazendo três pontos altos e um aumento até o final da carreira. Então, finalizei aqui a carreira, ó. E terminei minha carreira com quatro pontos, tá? Aqui tá meu primeiro aumento. Então, não posso fazer um outro aumento aqui, tá? Pra não ficar muito grande a nossa touca. Então, aqui eu terminei com um aumento. E sobrou quatro pontos aqui, ok? Então, eu fiquei aqui no total com 66 pontos altos, tá bom? Você precisa que a sua peça fique com número par pra dar certo as próximas carreiras, ok? Se der limpa, você diminui aí um pontinho ou aumenta um. Se você achar aí que é melhor aumentar um, você aumenta um, tá bom? Então, aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo no ponto alto. Ignorando as duas correntes. Uma correntinha. E vamos fazer agora uma carreira de meio pontos altos. Então, laço o fio, volto aqui no mesmo ponto, onde fez a correntinha, e faz meio ponto alto. Então, para cada ponto de base, você faz meio ponto alto. Meio ponto alto é como se fosse fazer o ponto alto, né? Laço o fio, entra, puxa a laçada, fica com três. Só que você laça e tira os três de uma vez, tá bom? Então, faz aí até o final da carreira. Um meio ponto alto para cada ponto de base. Agora, a gente não tem mais aumentos. Então, cheguei aqui no final da carreira, vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto. Agora, eu vou dar uma esticadinha nessa laçada, vou entrar aqui, ó, onde eu entrei pra fechar com baixíssimo. Vou entrar com a minha agulha por trás, e vou levar essa laçadinha lá pra trás. Pra que eu fique com a laçada aqui atrás do trabalho. Então, ó, aqui, a gente já vai ter uma alcinha aqui, ó. Eu vou usar essa alcinha aqui pra fazer o ponto, tá bom? Só a de trás do ponto. Então, a gente vai trabalhar nessas alcinhas aqui. Não é essa que fica meio cruzadinha aqui, não, tá? É essa que fica bem atrás mesmo do ponto, ó. Então, aqui, eu vou fazer o meio ponto. Vou laçar o fio. Vou vir aqui já na laçadinha que tá atrás. E vou fazer aqui meu ponto. Laça o fio, vai no próximo ponto, e faz meio ponto. Laça o fio, vai no próximo, faz meio ponto alto. Então, você vai fazer aqui uma carreira de meio ponto alto, pegando só a alcinha lá de trás. Só essa alcinha que ficou aqui atrás do ponto. Deixando esse trançadinho aqui do ponto na frente. Se tiver ficando só uma alcinha aqui na frente do ponto, é porque você tá pegando no lugar errado, tá? Tem que ficar que nem aqui, ó. Com as duas alcinhas, essa trancinha tem que ficar aqui bem aparente. Então, segue fazendo meio ponto alto para cada ponto de base. Então, cheguei aqui no final da carreira. Vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro meio ponto alto aqui. Vou esticar a laçada e vou entrar aqui no mesmo lugar onde eu fechei, com baixíssimo. Vou puxar a laçadinha lá pra trás. Dá uma ajustadinha na laçada. E você vai vir aqui, ó. Pegar a alcinha que tá aqui atrás do ponto. Ó, vai ficar as duas pra frente, né? Você vai vir aqui atrás do ponto e vai pegar essa alcinha. Agora, a gente vai fazer aqui uma carreira de pontos altos, tá? Então, você vai laçar o fio aqui. Ficar com duas. Vai laçar e vai tirar as duas. E uma correntinha pra formar o primeiro ponto alto. Laça o fio, vai vir no próximo ponto. Vai fazer um ponto alto. Laça o fio. Ó, você vai entrar por trás aqui, tá? Pegar essa alcinha que fica atrás aqui do nosso ponto. Então, você vai fazer um ponto alto para cada ponto de base. Pegando por trás do ponto, pra que fique essa trancinha na frente. Então, eu vou terminar aqui minha carreira e já volto com vocês. Finalizei aqui minha carreira. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na correntinha, tá? Eu tinha feito um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou fazer um baixíssimo na correntinha. Pra iniciar a carreira aqui, eu vou fazer uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto. E uma correntinha. Pra formar o primeiro ponto. Agora, a gente laça o fio, vai pegar esse ponto aqui por baixo, ó. Entra com a agulha por baixo dele. Aí, você segura ele aqui e faz aqui dois pontos, sem tirar da agulha, ó. Laça o fio, entra no ponto e puxa e deixa na agulha. Aí, laça, tira todos os pontos, fica com duas. Laça, tira as duas. Vem aqui pro próximo ponto que tem aqui do ladinho e faz um ponto alto. Laça o fio, vai fazer novamente os dois pontos aqui nesse ponto, sem terminar de fazer. Igual esse primeiro que a gente fez aqui, formando um ponto puff aqui de dois pontos. Então, laçou o fio, vai entrar aqui, vai pegar o próximo ponto por baixo. Laçar e puxar a laçada. Laça o fio, entra por baixo do ponto e puxa a laçada. Aí, laça, tira todas as laçadas, laça, tira as duas. Agora, vem no próximo ponto e faz um ponto alto. Você tem que cuidar pra não fazer um ponto alto nesse ponto que você pegou aqui por debaixo, tá? Senão, você vai tá aumentando o ponto. Então, aqui eu fiz o ponto alto, ó, eu vou pegar esse próximo por baixo. Então, laça o fio, entra por baixo do ponto e faz o ponto puff de dois pontos. Um ponto alto no próximo ponto. Laça o fio, vem no próximo ponto, pega por baixo, laça, puxa o fio deixando a agulha, laça, entra por baixo do ponto, puxa o fio e deixando a agulha. Laça, tira todas as laçadas. Deixa eu voltar isso aqui, porque eu puxei um fiozinho ali. Então, laça o fio, pega por debaixo, laça e puxa, deixando a agulha. Laça o fio, entra novamente por debaixo do ponto, laça o fio, puxa e deixando a agulha. Aí, você laça, tira todas, fica com duas. Laça e tira as duas. Vem aqui no próximo ponto, um ponto alto. Então, você vai repetir essa sequência até o final da carreira. Um ponto alto, aí o próximo você pega por debaixo, fazendo um ponto puff nele. De só dois pontos, tá? Então, vou terminar minha carreirinha aqui e já volto com vocês. Cheguei no final da carreira, então, ficou assim. Terminei aqui minha carreira com um ponto puff. Agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na correntinha. Tinha iniciado a peça com um ponto baixo e uma correntinha. Então, eu vou fechar na correntinha. Uma correntinha, laça o fio e faz um meio ponto alto aqui no mesmo ponto. Então, para cada ponto de base... Você vai fazer meio ponto alto. Agora, a gente tá iniciando novamente essa primeira carreira aqui de meio ponto, tá? Então, segue assim novamente até o final da carreira. Fazendo um meio ponto para cada ponto. Então, terminei aqui minha carreira. Vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Agora, eu vou dar uma esticadinha na laçada. Vou entrar com a agulha por trás. E vou levar essa laçadinha lá pra trás. Enganchá-la aqui e trazer ela pra trás. Agora, a gente vai fazer novamente uma carreira de meio ponto. Só que a gente vai trabalhar por trás, tá? Então, laça o fio. Vai vir aqui atrás do ponto, ó. Vai pegar a alcinha de trás. Igual a gente fez aqui nessa segunda carreira, tá? De meio ponto. Então, a gente vai trabalhar por trás da carreira de meio ponto. Laça o fio. Pega aqui atrás e faz o ponto. Meio ponto alto. Novamente, laça o fio. Vem atrás do ponto. E faz meio ponto alto. Então, para cada ponto de base, meio ponto alto. Faz um meio ponto alto. Então, vai ficando novamente a trancinha aqui na frente, tá? Por isso que você tem que pegar a alcinha aqui de trás, que fica aqui atrás. Então, pra terminar essa carreira, já volto com vocês. Então, eu cheguei aqui no final da carreira e ficou assim, ó. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro meio ponto alto. Dá uma esticadinha na laçada, leva essa laçada lá pra trás. Gente, esse cachorro aí chorando, tá? Latindo, é... Não é o meu cachorro, tá? É do vizinho aqui que tá latindo sem parar ali. A minha tá bem quietinha aqui, debaixo das cobertas, que tá um frio aqui, que tô com os dedos até duro. Mas, vamos lá, né? Então, puxei a laçadinha lá pra trás. Vou vir aqui atrás, ó. Vou pegar essa alcinha. E vou fazer aqui um ponto baixo. Dá uma ajustadinha. E uma correntinha, pra formar o primeiro ponto alto. E vou trabalhar aqui atrás uma carreira de pontos altos, pegando só na alcinha de trás. Tá bom? Então, a gente tá fazendo, novamente, a carreira de ponto alto que a gente já fez aqui, ó, anteriormente, tá? Então, a gente fez as duas carreiras de meio ponto. E tem a carreira de ponto alto aqui. Então, a gente tá nessa carreira. Aí, depois que você fizer essa carreira de pontos altos, pegando só lá na alcinha de trás do ponto, você vai repetir essa carreira aqui, novamente, do ponto puff, tá? Então, eu vou terminar essa carreira e volto explicando, novamente, como fazer isso aqui, nessa carreira, pra não ficar dúvida. Então, eu cheguei aqui no final da carreira. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui na correntinha. Temos ponto baixo e uma correntinha. Então, vou fechar na correntinha. Faz uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto. E uma correntinha pra formar o primeiro ponto alto. Aí, laça o fio, vai pegar o ponto por baixo. Vai fazer aqui um ponto puff de dois pontos. Laça, tira todas, fica com duas. Laça, tira as duas. Um ponto alto no próximo ponto. Laça o fio. Vem aqui no próximo ponto. Tem que cuidar pra não pegar aqui, ó, esse ponto, vamos supor, né, que o ponto alto que você fez fica escondidinho. Aí, pode ser que você se engane e pegue também de novo ele aqui. Não pode, tá? Então, aqui você já fez um ponto, você tem que vir pegar esse outro. Então, entra por baixo e faz o ponto puff aqui nele. E um ponto alto. Laça o fio, entra por baixo do próximo ponto. E faz o ponto puff de dois pontos. E um ponto alto no próximo ponto alto. Então, você vai repetir essa carreira aqui novamente, tá bom? Então, após fazer essa carreira, você vai fazer duas carreiras de meio ponto. Igual a gente fez aqui, ó. Uma carreira de meio ponto, pegando nos pontos altos normal aqui, né, sem ser na alcinha de trás. Aí, quando você for fazer a outra carreira de meio ponto, você vai pegar pela alcinha de trás, como eu já expliquei aqui nessas duas e nessas duas, tá bom? Aí, você vai fazer também mais uma carreirinha de ponto baixo. Então, eu tenho um passinho aqui mais adiantado, vou mostrar aqui pra vocês. Então, ela vai ficar assim, ó, tá? Aqui é o nosso topo aqui da cabeça. Aí, foi feito duas carreiras de meio ponto, duas carreiras com ponto alto. Uma só de pontos altos e a outra fazendo ponto puff. Aí, duas carreiras de meio ponto. Uma de ponto alto e uma carreira de ponto alto com ponto puff. Duas carreiras de meio ponto. E aqui, fiz uma carreira de ponto baixo, pegando por trás do ponto, tá? Igual quando a gente faz a carreira de pontos altos aqui, só que aqui eu fiz pontos baixos, deixando aqui a trancinha na frente do ponto, tá bom? Fiz ponto sobre ponto. Então, vou medir aqui pra mostrar pra vocês que medida que ficou até aqui. Porque agora a gente já vai fazer a barra, tá? Então, medindo aqui desde o topo, ó. Ficou com... 17 cm, tá? Então, se você quer que teu gorro fique caído, sabe? Caidinho atrás, aí você pode repetir mais vezes esses pontos aqui que eu já expliquei, tá bom? Aí, fica a gosto aí. Então, aqui pra fazer... Vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu tinha feito. E vou fazer aqui oito correntinhas. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis... Sete, oito. Eu vou trocar de agulha agora, tá? Que eu quero que essa barra fique mais fechadinha. Então, vou estar utilizando aqui a agulha menor, tá bom? Então, desmanchei aqui. Vou trocar minha agulha. Então, vou estar utilizando a agulha aqui quatro e meia agora, pra fazer a barrinha. Então, faz aqui oito correntes. Se você gosta da barra mais larga, pode fazer mais correntes, tá bom? Então, vamos voltar aqui a partir da segunda correntinha. E fazer um ponto baixo. Eu gosto sempre de pegar duas alcinhas da corrente e deixar uma pra baixo, tá? Então, pra cada correntinha aqui, vamos fazer um ponto baixo. Então, se eu tinha oito correntes, eu vou ficar com sete pontos baixos. Agora, eu vou voltar aqui, ó, no próximo ponto, né? Eu tô nesse ponto, eu vou vir aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, você tem que fazer sempre dois pontos baixíssimos, tá? Um em cada ponto. Porque se não, se você fizer só um, vai ficar muito aberto. Então, essa barra aqui, aí não vai ficar legal, tá bom? Então, fez os dois pontos baixíssimos, vira o seu trabalho. E vai voltar fazendo um ponto para cada ponto, tá? Então, como aqui você fez dois pontos baixíssimos, então, você pula aqui, ó. Um, dois. E vem aqui, tá? Se você tem sete pontos, você sempre vai ter que continuar com sete pontos. Então, eu peguei só a alcinha de trás ali do ponto, fiz um ponto baixo. Então, a gente trabalha só a alcinha de trás. Fazendo um ponto baixo para cada ponto. Aqui é o último ponto. Faz um ponto baixo também. Então, deu sete pontos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma correntinha, vira. Vira o trabalho. E vai voltar só na alcinha de trás também, ó. Desde o primeiro ponto. A correntinha, a gente não conta como ponto. Então, faz sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, feito sete pontos, vamos fazer novamente, de novo aqui na base, dois baixíssimo, ó. Vamos pro próximo ponto. Opa, entrei errado. Um ponto baixíssimo. Vai pro próximo ponto. Faz um ponto baixíssimo. Então, dois pontos baixíssimo novamente, vira o trabalho. E vou, pula dois aqui, ó, que é os dois pontos baixíssimos. E faz sete pontos baixos novamente, só na alcinha de trás. Então, chegou no final da carreira, faz uma correntinha e volta. Desde o primeiro ponto, pegando só na alcinha de trás. Então, você vai seguir assim, até acabar aqui os pontos da base, tá? Até acabar todos os pontos aqui da volta do nosso gorro. Tá bom? E vai pegando sempre na alcinha de trás, pra ficar esse relevinho aqui, ó. Tá bom? Fica bem bonitinho. Então, vou fazer aqui a minha barra e já volto com vocês, mostrando a pecinha pronta. Não estranhe o tamanho da toca, ela parece um pouco pequena. Não sei se pra vocês aí tá dando essa impressão, porque ela estica bastante, tá? Esse fio, ele dá uma esticadinha. Então, não tem problema se você tá achando que ela tá ficando pequenininha. Se você estiver utilizando o mesmo fio que o meu, né? Mas, como a gente tá usando uma agulha não tão fininha também, a peça já tende a dar uma elasticidade, né? Então, vou terminar aqui a minha barra e já volto com vocês. Lembrando sempre de quando chegar aqui na base, fazer dois baixíssimos pra voltar, tá? E uma correntinha, quando você chega aqui no final da carreira, né? Faz uma correntinha pra virar e trabalha desde o primeiro ponto. Vai sete, volta sete. Vai sete, volta sete. Sempre na alcinha de trás, ok? Então, vou terminar minha barrinha aqui e já volto com vocês. Então, aqui, ó, já cheguei no final da minha barrinha aqui, tá bom? Então, ela fica assim. Você tem que sempre pular aqui na base. É, pular não, desculpe. Fazer dois pontos baixíssimos na base pra prender pra começar a outra carreira, tá? Porque senão, ela vai ficar muito aberta isso aqui. Então, o ideal é que ela fica bem fechadinha. Então, ó, aqui faltando um pontinho. Essa aqui já vai ser minha última carreirinha, tá? E ficou um ponto aqui sobrando. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo ali. E agora, eu vou emendar essas duas partes. Tá? Não vou fazer mais uma carreira. Então, agora, a gente vai emendar as duas partes. Aí, eu vou pegar aqui... Aqui no início, a gente ficou com as alcinhas das correntinhas que foi feito, tá? Então, temos sete alcinhas aqui. Então, eu vou vir aqui desde a primeira, vou entrar com a agulha. E vou entrar com a agulha também aqui no primeiro ponto. Vou pegar só a alcinha aqui, ó, de dentro. Tá? Temos as duas alcinhas. Eu vou usar só isso aqui. E vou prender com ponto baixíssimo. Passa por todas. Assim. Agora, eu pego a próxima alcinha. E a alcinha também do próximo ponto. Só essa daqui. Então, segue fechando com ponto baixíssimo até terminar os pontos. Então, aqui é o último ponto. Ficou assim, fechamento. Faz uma correntinha e corta o fio. Então, agora, a gente vai esconder essa pontinha. Colocar aqui no agulha de tapeceiro. Vou vir aqui, ó. Entre os pontinhos. Aí, é só cortar esse restante. Agora, eu vou explicar aqui como que eu vou colocar esse pompom, tá? Então, vamos virar ela pelo avesso. Vou primeiro arrematar essa ponta que fica aqui do anel mágico. Vou pegar aqui, ó, o fiozinho do anel mágico mesmo. Vou fazer um nozinho. E vou esconder esse fio aqui também entre os pontos. Vamos ver se não passou do outro lado aqui, né? O fio ficou aparecendo. Não. Então, daí é só cortar. O pompom que eu vou utilizar, ele vem com dois fiozinhos, tá? Ele já vem com esses dois fiozinhos, que é pra gente amarrar. Então, vou entrar aqui por dentro com a agulha. Vou passar aqui entre os pontos. Vou puxar um desse fio, pra dentro, de um lado. E do outro lado aqui, ó. Também vou atravessar aqui com a agulha. E vou puxar o outro fiozinho, pra dentro também. Aí, aqui é só você amarrar. Eu costumo só fazer um lacinho. Porque daí, caso você queira usar sem pompom, daí é só tirar o pompom. Aí, tá pronto o nosso gorrinho. Então, essa foi a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo e comentar aqui o que você achou da peça, tá bom? Então, muito obrigada por me acompanhar em mais essa aula e até uma próxima. E aí, vamos lá.